Para ele, diga assim, é o Jesus que já caiu em qualquer ranache da paz. Hoje é uma maldia. Hoje é para o meu abato, a seu rico, e a gente tem o seu cobrinho. Hoje é para o meu abato, 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 Se deixou ser descartecido Mesmo tendo a glória Mesmo tendo vencido É o salmo do céu Nosso lugar do Senhor Se quiser Deus abra a Deus Mesmo tendo um filho Mesmo tendo um amor Jesus é o nome Jesus é o nome Reagão em Ti nos manda a luz Jesus é o nome 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 É eu Quem é que me assanou Dirceu Quem é que me assanou Dirceu Amém. Amém Jesus é o nome, Jesus é o nome, eu não enlouquei Jesus é o nome, Jesus é o nome, Jesus é o nome, eu não enlouquei Mas a cada vez é o nome, eu não enlouquei É eu que ele me assorce a cabeça de mim É eu que ele me assorce a cabeça de mim É eu que ele me assorce a cabeça de mim É eu que ele me assorce a cabeça de mim É eu que ele me assorce a cabeça de mim É eu que ele me assorce a cabeça de mim É eu que ele me assorce a cabeça de mim É eu que ele me assorce a cabeça de mim Amém, amém. 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 Amém.